Missão das cobrinhas, primeira cobra, você vai encontrar logo quando você entra aqui na igreja, na prefeitura aliás, você vai achar um caixote ali e aí é só detonar ela, já já eu volto onde vocês conseguem mais víboras, mas vocês conseguem bastante durante a gameplay, é quase nativo por assim dizer, mas você vai ver em cobra adoidado, então aqui ó, já seguindo pela igreja, entrando aqui nesse casebre, vocês já vão ver outra víbora Nem vou ter espaço pra ela, região aqui de viveiro, dependendo se vocês acham uns 3, 4 víboras Tô sem espaço até, e com isso já temos as 3 aqui, ó pessoal, por falta de víboras ainda Aqui Olha, eu estou ouvindo ela, mas não estou achando ela, aqui ó, as duas Então ó, aqui no viveiro é tranquilíssimo, pra quem quiser saber também ó, prontinho E aí E aí Obrigado.